Minha gente, vamos falar agora do seu Valdemir. O seu Valdemir, ele teve que fazer uma viagem, deixou o carro estacionado em frente à casa dele, como qualquer outra pessoa faria. Só que quando ele voltou, teve uma surpresa extremamente desagradável. Ele encontrou o carro totalmente destruído. Olha essa imagem. Essa imagem aqui, o seu Valdemir foi atrás para entender o que aconteceu com o veículo dele, que estava estacionado de forma regular em frente à casa dele. E aí ele descobriu então que o veículo dele foi atingido por uma motorista que fugiu do local logo depois da batida. Agora ele está com um baita de um prejuízo e está buscando então pela pessoa que acabou com o carro dele. Foi embora como se nada tivesse acontecido. Veja só. Rua 29 de junho, bairro Bacacheri, madrugada do último domingo. O Valdemir, Valdemir deixou esse carro aqui estacionado, como sempre deixa, esse Celta. Quando ele chegou de viagem, na segunda-feira, descobriu que o carro estava completamente destruído. Nós percebemos aqui a marca do estrago na traseira, peças aqui de um carro vermelho, olha só, do para-choque de um carro vermelho, que atingiu o teu veículo. Depois, Valdemir buscou as imagens da câmera de segurança que mostraram que, de fato, uma motorista desgovernada desceu à rua, atingiu o carro que foi arrastado por cerca de 5 metros, inclusive arrastou aquela caçamba também. Quando você chegou e viu o teu carro, que você, inclusive, tinha acabado de comprar faz pouco tempo, né? Qual foi a tua reação, Valdemir? Nós transferimos um mês passado esse carro para o nosso nome e agora ficou a dívida, né? Temos seis parcelas para pagar, não tenho carro. É difícil. Não tinha dado tempo nem de fazer o seguro. Não deu tempo. E agora não sei o que vamos fazer, não tenho dinheiro para comprar outro. Que tristeza, né, minha gente? Que baita de uma sacanagem que fizeram com esse homem. E essa pessoa que bateu aqui, a partir de agora, qual é que você vai colocar as imagens? Isso, essa aqui, para mim, por favor. A imagem da câmera de segurança. Olha só o momento. O que aconteceu aqui, eu me pergunto? O que aconteceu aqui que a pessoa simplesmente vai em frente e não freia? Não tem, pelo menos, sinal aqui que a motorista, o motorista, enfim, que estava conduzindo esse veículo, freou. E olha lá, olha a pessoa aqui, olha que sacanagem. Coloca a imagem grande aí, enche a tela para mim, por favor, para quem está em casa ajudar, quem sabe, a identificar. É um veículo, tem um motociclista que parou ali, olha. O motociclista parou, perguntou, e aí, meu, o que aconteceu? Você bateu no carro, vai ficar por aí? Será que esse motociclista estava junto? Porque dá a impressão que eles conversam. Parece um Fox, parece um Fox, não. Que carro que é esse? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí para tentar identificar esse veículo. Você que está em casa, manda na nossa live, por favor, no YouTube ou no Facebook. Me ajuda a identificar. Parece um Fox, né? A sensação que eu tenho parece um Fox vermelho. Então, se você está em casa, acompanhando o Balanço Geral, com a nossa imensa audiência nesse momento, muito obrigado por sinal, conseguindo nos auxiliar a identificar esse veículo e o proprietário, o seu Valdemir, está com baita de um prejuízo e essa pessoa precisa pagar por isso, tá bom? Está aqui, então, a imagem em tela grande para você, para tentar identificar e localizar essa pessoa que cometeu esse acidente, né?